Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreve aí também, quem não estiver inscrito ainda, deixa seu joinha aí pra estar ajudando, dando uma força no vídeo aí, e vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui, gente. Aqui, ó, essa parte pra baixo da casa, né? Olha, eu tava ali, ó, comecei a tirar, ó, já tem bastante, eu amontoei bastante ali, são galhos que caiu, né, galho seco, olha, eu acho que caiu dali esse, né, ó, esse deve ter caído de lá, tem alguns galhos secos, olha lá, ó, ali, ó, tem outro galho seco, e esses galhos vão sempre caindo. Então, assim, aqui tá bem sujo, ó, eu vou pedir pro meu marido passar uma máquina roçadeira aqui, e cortar todo esse mato, que aqui de baixo eu quero fazer um quiosquezinho, quero fazer alguma coisa legal aqui, sabe? Eu acho que vou, não sei, eu tô querendo fazer o poço de peixe ali, fazer um quiosque aqui, que eu acho que vai ficar bem gostoso aqui, porque aqui, ó, por baixo é limpinho, mas por cima, ó, é fechadinho de árvore, então é muito fresquinho. Lembra no outro vídeo, gente, que eu falei pra vocês de um pé de pitanga? Eu até mostrei o pé de pitanga, que tinha bastante pitanga, falei pra vocês que tinha outro, é aqui, o outro, ó, e ela é diferente, deixa eu pegar uma aqui, olha, ela é bem menor, e aquela outra lá, primeiro ela fica assim, meio alaranjadinha, essa aqui de verde, ela já passa pra pretinha assim, olha, e já fica pretinha assim. Hum, olha, a cor por dentro também é diferente, olha que interessante, não tá focando, né? Olha, olha gente, mancha tudo a mão, mas a cor é diferente, a outra por dentro é amarela, essa aqui é bem roxinha por dentro, mas essa aqui tá mais dofinha, hum, uma delícia. E aqui, gente, eu tava andando aqui, e eu achei um pezinho de limão, eu acho que é limão, ou laranja, é um citros, porque eu apertei a folhinha dele e cheirei, e é um citros. Olha aqui, eu botei essa garrafa pet em volta, fui lá, busquei uma garrafa pet, cortei, coloquei aqui, que é pra formiga não comer, né? E coloquei uma cerquinha aqui, uma na gambiarra em volta, que eu fiz na base da gambiarra, gente, porque aqui tá cheio de mato, né? Então eu coloquei isso aqui em volta, pra, sim, pra sinalizar, pra quem estiver passando por aqui ver, a hora que alguém for limpar aqui, se meu marido for limpar aqui, né, e eu não tiver, a gente... Olha que coisa mais linda, gente, queria pegar aquela borboleta azul, pra vocês verem aqui no vídeo, mas não consigo, coisa mais linda, tinha sumido, olha, assim no vídeo ela tá pequena, mas ela é bem grandona, tinha acabado, a gente quase não via mais essas borboletas, e agora tá aparecendo bastante já de novo, eu acho que elas estão voltando. E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do pomar, como é que tá. Aqui o meu marido passou um produto de secamato aqui, né? Algumas plantas não secam, secou mais o capim. E aqui, olha, o pezinho de jabuticaba. Engraçado, gente, que eu passei alguns dias sem vir aqui, e passei acho que duas semanas, a outra semana eu não vim. Viemos só no domingo, mas tava chovendo, nós ficamos na casa do meu tio. E eu vim hoje, hoje não, né? Eu tô filmando no domingo, eu já tive aqui ontem, que foi sábado. Não sei que dia que eu vou estar postando esse vídeo aí no canal, mas eu tô gravando hoje, que é domingo, né? E aí, o dia que eu vim, tinha só flor no pezinho de jabuticaba. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem algumas florzinhas, né? Porém, já tinha jabuticaba. Deixa eu mostrar aqui. E o passarinho já tá comendo, gente. Ah, mas eu fiquei tão feliz de ver, ó. Casquinha. Olha ali, outra casquinha, ó, sequinha. O passarinho já tá comendo, já teve jabuticaba e o passarinho já comeu. Que coisa boa. Aqui um pé de amora, né? Aquelas amoras silvestres, né? Eu não deixei de que meu marido passou o mata-mata aqui. Eu não deixei ele. Eu protegi ela, pra ele não passar em volta dela aqui, pra não pegar. Aqui um pé de chuchu, que faz séculos que eu venho... Nossa, gente, pelo amor. Faz muito tempo que eu venho tentando com ele aqui. Ele não sai disso. Ele tinha uma rama bem grande, ó. Não sei o que aconteceu, secou. Acho que foi esses dias de muito calor. Secou. Agora ele tá brotando novamente. Esse bruto tá forte, olha. Tá bonito. Esse aqui eu acredito que vai sair. E aqui, ó, tem um outro também. Que tá bem... Olha, eu acredito que a época, né? Eu acho que ainda não era a época. Tava muito frio. Ó, tem bastante desses pés de amora, olha. Eu protegi eles o dia que meu marido tava passando o mata-mata aqui. E aqui, gente, quero mostrar pra vocês também o pé de abacate. Tava lindo, né? Dentro do vaso. Aí, quando eu plantei ele aqui na terra, ele caiu tudo as folhas. Ficou só uma vara. Ficou aquela vareta seca, sem nada. Mas tava verdinho. E eu fui ver esses dias, ele tava assim, ó. Cheio de brotinhos pequenininhos. Agora, olha que gracinha que já tá, gente. Olha como que tá formando bem. E é isso, né? A gente coloca ele na terra. Às vezes ele sente um pouquinho. Depois vai saindo de novo. Já tá bem... Olha que minha unha, gente, da pitanga. Ficou toda roxa, toda preta. Vou mostrar pra vocês aqui também. Porque a minha tia... Eu mostrei no vídeo anterior aqueles pezinhos de mandioca que eu plantei, né? Lá na terra onde nós vamos plantar milho, plantar as coisas. Porém, aqui pra baixo, onde nós fizemos o pomar, a minha tia com o meu primo plantou pra mim, daquela mandioca amarela. Olha que tamanho que já tá, gente. Nossa, mas eu me surpreendi. Porque o dia que eu vim aqui, tava bem pequenininha. E cresceu super rápido. Eu não sei se foi devido à chuva que deu, né? Porque andou chovendo esses dias. Olha isso, gente. Que belezinha que tá. Então, assim, cresceu muito rápido. Olha aqui. Só tem um aqui que não saiu ainda, ó. É aqui, ó. É, esse aqui ainda não saiu. Ficou só essa cova de mandioca sem brotar. O restante brotou tudo, olha. Olha isso aí. Olha que graça. Brotou tudo. Então, daqui uns tempos nós já vamos ter mandioca. Eu acredito que vai uns oito meses por aí. Um ano, eu acredito. Não sei. Olha, gracinha. Bem formadinho, né? Então, olha, brotaram todas. Ficou só uma cova sem brotar. Mandioca amarela. Aí, eu vou... Então, quando mudar pra cá, né, gente? Nós já vamos ter porco. Eu não brinquei. Nós já temos o porco e já temos o mandioca. Já vamos ter porco engordando. Já vamos ter aí mandioca já adiantada. Então, assim, a gente já vai plantando as coisas. Já aqui o pé de goiaba. Agora ele tá brotando bem, olha. Olha. Começa a chover, né? Eles já vão saindo melhor. Aí eu plantei aqui também uns pés de IP amarelo que eu ganhei. Olha que lindo, gente. Ele tava pequenininho, feinho. Eu coloquei ele na terra. Olha que lindo que ele já tá ficando. E aqui outro pé de laranja. Ai, agora não me lembro mais, viu? Acho que é laranja lima. Laranja Bahia é essa, eu acho. Acho que laranja lima é essa aqui. E impressionante, gente, porque ficou branquinho de flor. Deu um monte de laranjinha. O limão, o taiti, encheu de limão. Mas caiu tudo. Não sobrou um. Aí o meu irmão falou que é normal, né? A primeira carga que dá, assim, ele abortar os frutos porque não suporta a carga. Porque se... Eu não sei. Eu já tava até pensando. Falei, o que eu vou fazer, né? Falei, vai quebrar tudo o pé de limão. Se esses limões ficarem tudo aqui. Mas caiu tudo e não ficou um. Não sei. Se não era a época ainda, né? Não sei o que aconteceu, não. Aí ali aquele pé de pêssego, a formiga tinha comido tudo. Aí eu vesti uma garrafa pet nele também pra formiga não subir. E ele... E ele desenvolveu bem de uma vez. Isso aqui é um pézinho de pitanga. De uma pitanga. Aqui nós chamamos de pitanga moranguinha. Ela é... Parece uma moranga. E o passarinho soltou a semente. Eu com a minha menina tava lá na cidade, sentada na área lá em casa. E o passarinho soltou a semente lá. Eu acho que ele tava comendo a fruta. E caiu assim a semente cheia de bagacinho da fruta. Aí eu peguei e plantei. E não é que nasceu. Aí eu peguei e trouxe pra cá. Já passei ali pro chão também. Tá bonitinho. Olha, esse aqui é a uvaia. Também que eu plantei por semente também. Aqui também eu plantei dois pés de sidra. Meu irmão comprou pra mim. De um moço lá na cidade, né? Esses pés veio bem grande. Porque eu tenho uns pequenininhos ali que eu venho pelejando com ele há tempos. Desde quando nós compramos aqui. E não há meio de sair. Porque foi plantado por semente. Esse aqui é de enxerto, né? Olha lá, olha. Então esses aqui saem bem mais rápido. E... Aqui também tem outro pézinho de pitanga, olha. Eu acredito que seja daquela mesma. Esse aqui foi tudo sementinha que eu plantei. Aí também ali... Outro pé de... Laranja sanguínea. Ali é laranja champanhe. Lá... Ai, aquela outra lá. Eu não sei qual que é. Não sei qual que é aquela não. Acho que é laranja Bahia, não lembro. Essa aqui é mexerica pocã. E eu plantei aqui também, olha. Os tomatinhos de árvore, tamarilho, né? Aí. Olha. Tá bem bonitinho. Tá saindo bem. Apesar da época seca, né? Eu passei duas semanas sem vir aqui. Porque quando eu venho, durante a semana, quando... Quando tem, assim, feriado, né? Durante a semana, que minha menina não vai pra escola. Olha, plantei cinco, um, dois, três, quatro, cinco pés. Olha, esse aqui foi plantado primeiro. Olha que lindo que tá. E... Aqui também o pé de acerola. Olha que gracinha, gente. A formiga veio aqui e fez um estrago nele. Agora ele brotou, mas brotou cheio de florzinhas. Mas tem muita florzinha. Agora eu não sei se vai vingar, né? Os frutos. Porque o limão, a laranja, carregou de flor. Deu as frutinhas. Porém caiu tudo. Aqui o pezinho de cidra que eu comentei, né? Que eu venho pelejando com ele há muito tempo. Mas tá muito devagarzinho. Acho que é muito pequenininho. Meu pé de figo, que eu tava achando até que tivesse secado. Olha, gente. É porque não era a época. Eu vi na casa do meu tio ali, os pés formados, grandão. Da onde eu tirei aquelas mudas ali. Tava todo sem folha. Era a época, né? Do outono. Esse aqui tá mais bonitinho. Esse pé de cidra aqui tá saindo melhor. Olha, o outro pé de figo. Aí eu não vou pra frente ali mais, não. Ali tem outro pé de cidra também, pequenininho. Aí lá o pêssego, né? Ali em cima eu plantei mais um ipê e tem um outro ali. Plantei três pés de ipê. E vou mostrar ali pra vocês também o pé de urucum. Tá lindo, gente. Foi uma amiga minha lá de Itajubá que mandou pra mim. Olha isso aqui, gente. Que gracinha que ele tá. Todo enfolhado. Obrigadão, viu, Nazaré? Um forte abraço. Olha aí como tá lindo ele. Tá maravilhoso. Todo enfolhadinho. Aí aqui tem também o pézinho de manga. Que a formiga tinha que cortar tudo ele. Eu achei até que ele não fosse brotar mais. Porém, ele resistiu e brotou. E também o outro pézinho de uvaia. Que a formiga também não dá sossego pra ele. Agora eu coloquei essa garrafinha pet aí. Vamos ver, né? Se vai ajudar. Aqui em cima, onde era a minha hortinha, tá bem sujo aqui. Olha, o capim tá tomando conta. Essa aqui é a pimenta godê. Essa tá mais bonitinha, né? Eu vou tentar recuperar essa. Aquela ali também, ó. Já tá até dando florzinha de novo, olha. Eu vou tentar recuperar essas. Mas essas outras aqui, eu acredito que não tem mais salvação, não. Olha isso. Tá muito feio, gente. Olha aqui. Não sei. Eu acho que não dá pra fazer mais nada aqui, não. Aí aqui, né? Uma plantinha. Aqui a gente chama de alegria. Foi minha mãe que me deu essa moldinha. E o manjericão. Aqui o hortelã. O hortelã, menta, né? Alguns chamam de menta. Plantei ali um pezinho de salsinha que tava na vaselinha, no potinho. Eu queria tirar, plantei ali. Isso aqui, eu não sei o que que é. Eu comprei, mas eu não me lembro. Acho que é lavanda. Não me lembro o nome. Comprei, plantei aqui também. Ele ficou meio feinho, agora ele tá brotando. E aqui tem outro hortelãzinho também, ó. Eu preciso dar uma capinada aqui. Aí, os pés de giló. Aí, a gente tá produzindo, ó. Depois daqueles vermelhos ali, eu vou tirar. Mas tá produzindo, tá dando giló, ó. Apesar de tá dando uns probleminhas, ó. Mas tá dando, sim. Eu preciso descobrir o que que eu... Que tipo de produto, que tipo de remédio que eu passo aqui. Pra melhorar eles. Aí, ficou todo pintadinho, né? De branco, por conta do chapisco aí da casa que o pedreiro... Eu tinha que ter jogado água quando tava molhado, né? Quando... Antes da massa secar, porém eu não tava aqui. Aí, ficou desse jeito aí. Aqui, a minha cebolinha também parece que tá acabando. Eu preciso de tirar. Eu não quero plantar mais aqui, gente. Porque eu quero plantar lá do outro lado. Lá naquele espaço que eu mostrei no vídeo anterior. Que eu vou fazer a horta lá, né? Então, eu quero tá fazendo lá. Plantando lá. As couve, ó. Tá bem feinha. Olha. Aí, eu tô meio desanimada de ficar mexendo com elas. Cuidando delas aqui. Por conta disso. Porque eu vou plantar em outro lugar, né? Então, se eu cuidar delas aqui. E essas plantas ficarem bonitas aqui. Depois eu vou ficar com dó de tirar. Agora, essas flores. Porque aqui, ó. O meu marido vai trazer esse cimento aqui do terreiro, ó. Ele vai passar, né? Um cimento por cima desse tijolinho aqui do terreiro. E aí, ele vai desmanchar essa muretinha, ó. E vai puxar até mais pra baixo aqui, ó. Então, vai aumentar esse espaço aqui. Vai fazer ali, né? Um passeio de cimento ali, ó. Lá de baixo da casa. E vai puxar pra cá assim. Vai vir até ali na frente. Então, de qualquer forma. Eu vou, a hora que ele for mexer aqui. Eu vou ter que tirar essas plantas daqui. Olha o alecrim, gente. Que lindo que tá. O capim tá tomando conta de tudo. Olha essa suculenta aqui também. Eu plantei. Deixei aqui. Essas aqui, ó. Tão lindas. Olha que gracinha. Orégano. Olha aí o orégano que gracinha. Já dá pra tirar e secar, né? Então, é isso, gente. É. Só queria mostrar um pouquinho das coisas. Como é que tá aqui. Esses tijolos também. Eu não sei se já vai tá usando agora. Ainda tem essas mudas de... Essas mudas de manga pra tá plantando também. Passando pra terra. Trouxe essa pimentinha aqui também. Que eu vou plantar ela. Porém, eu tô sem saber aonde eu vou plantar. Porque, como eu falei pra vocês, né? Aqui eu não vou plantar mais. Porque aqui depois nós vamos mexer, né? A hora que desmanchar aqui e for aumentar o terreiro pra baixo aqui, ó. Aí não vai adiantar. Se eu falar... Ah, eu não tinha visto não, gente. Que tinha rebocado aqui, ó. Agora que eu tô vendo, ó. Rebocou a frente aqui. Não tinha nem pra dar atenção. Vim aqui ontem e não reparei nisso. Agora que eu tô vendo. Então é isso, gente. Aqui eu já mostrei no vídeo anterior, né? As coisas aqui. Aí ontem foi domingo. Foi meio corrido. Tinha outras coisas pra fazer. Acabou que eu não arrumei nada aqui. As coisas permaneceram do jeito que tava aqui. E agora... Hoje eu vou ver se eu dou uma arrumada. Essas coisas eu não vou tirar daqui porque não tem onde pôr. Vai ficar aqui mesmo. Depois, a hora que eu vou passar o contrapiso aqui. Aí meu marido vê onde que vai colocar essas coisas. Então é isso, gente. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.